Contava uma história de um cabareiro que ia assim com as capas e então via as pessoas todas a entrar para a igreja e foi experimentar também o que é, encostou o cajado à porta da igreja e entrou, de hoje a capa aí entrou, o que é que vivia as pessoas a beijar o pé do senhor de espaços, tem um vestido comprido, vocês sabem o que santo é, tem um vestido com o casinho roxo comprido e tal, com a cruz às contas e as pessoas iam todas a beijar o pé e havia ali, a segurar o vestido e havia alfinetes, o cabareiro que era muito desagetado, foi, picou-se no alfinete, é, ficou furioso e disse, ó filho de um cabrão, peraí que já vou ficar o cajado, voltou atrás e pediu ficar o cajado, dar um cajado no santo, o padre estava lá e o viu, disse, pô, sabe que estive lá, nem o santo, é maluco, dá uma cajada no santo, e tirou lá o santo, pôs lá um pequenino, chegou lá o cabreiro, não havia lá o santo que havia o pé, até o teu pai pediu de um cabrão, sei lá que tivesse perdido já os cordes. E aí